Solem meus anjos Voltei aqui, mas dessa vez é pra falar sobre algo novo Sim, eu bem que tava falando que você devia ficar ligado com essa temporada de animes Eu falei, até postei um vídeo mostrando tudo que viria de bom nessa temporada E pelo que eu tô vendo, eu acertei Bom, como vocês podem ver, eu vou falar aqui hoje sobre esse novo tipo de Sao É sério, essa coisa é muito Sao, eu tenho até um segundo Kirito E é claro que a nossa nova Voifu da temporada é a Sasuna Tuna Dona no Zeite É claro que eu iria vir falar dele, não tem como eu perder essa chance Esse anime tá bom demais, sério, eu tava achando que eu ia assistir ele só pra fazer e me ver Mas quem diria? Ele tem uma proposta boa, por quê? Porque ele é muito bom na comédia, sério Ele tá me lembrando muito aqueles animes que são paródia de outras coisas Como o Konosuba é uma paródia de todos os animes de Zekai Esse aqui parece ser uma paródia dos animes de jogos como Sword Art Online Ele tá numa pegada bem interessante Eu não tava dando muito pra ele logo no começo do anime, mas sério Se você assistiu ele até o final, primeiro episódio, não tem como não ficar hypado pra saber como é que esse anime vai se desenrolar Mesmo que eu acabe queimando a boca e acabando falando bobagem Porque o anime pode acabar ficando ruimzão a partir do segundo episódio Bom, agora vamos acompanhar uma manga aqui, contar um pouco sobre como foi o primeiro episódio E ver se eu consigo fazer algum de vocês mais se interessar nessa pudega e vim assistir comigo Até porque se ele for bom, a gente aproveita junto E se ele for ruim, a gente aproveita junto também Sério, nesse começo uma coisa que temos que falar é sobre o fato de esse professor estar lendo um livro Que é basicamente aquele livro que o All Might lê como ensinar pra idiotas Certeza que ele pegou uma cópia Na verdade, a gente só começa na diretoria porque o professor estava conversando com o protagonista Sobre algo que aconteceu durante o primeiro ano Mas isso daqui vai ser o flashback do protagonista E até o protagonista me conquistar, eu não quero mesmo saber Mas depois disso, até nos mostra também um dos amigos do protagonista Parece que eles eram amigos e esse outro amigo dele estava envolvido com os acontecimentos que rolaram no primeiro ano Mas história do protagonista que eu ainda não gosto, então vamos ignorar isso também Eu vi tanta personalidade do Rick Garner nesse protagonista Que eu tinha certeza que quando ele começasse a sair da escola Ele ia soltar aquele discursão sobre a humanidade Depois de mostrar bastante do dia a dia do nosso protagonista E não conseguir me cativar Finalmente vamos pra alguma coisa interessante O protagonista está saindo da sua escolinha Para ir finalmente comprar aquele jogo delicioso, aquele RPG da hora E então ele acaba sendo parado pelo... Exatamente, a equipe Rocket está na frente do nosso protagonista Meu Deus, que designer é esse? Presta atenção no rosto desse cara, não tem como Véi, esses caras gastaram mais designer no professor de antes do que nesses caras Olha isso, achamos o mamanco da temporada Mas depois de ser parado por esses dois doidos Finalmente o protagonista resolve agir com respeito Entregando a grana simplesmente na boa E dando no pé Ou seja, o nosso protagonista já está familiarizado com aquela situação Pelo menos é isso que parece que o anime quer nos entregar É, provavelmente Porque mesmo que ele tivesse todo o calmo ali naquela situação E entregou o dinheiro de boa Eu tenho certeza que o protagonista por dentro estava Vocês vão saber porque eu estou pensando assim já já É só esperar aí que você logo vai entender Mas então o protagonista finalmente chega na loja Entra no restabelecimento Vai comprar o seu joguinho E finalmente pede o joguinho para o recepcionista E é aí que eu fico de cara Sério, quando você escutou o Sao pela primeira vez Quando alguém estava tentando te explicar sobre o seu Odete Online Eu aposto que você pensou no Sao Mas e agora? O que é que você pensa quando escuta que o nome do jogo é Fique? Eu não sei como ele ficou sério naquela situação Se um adolescente chegasse pedindo Fique para mim Falando quanto é que está o Fique? Sei que você está falando não, doido Eu mexo com essas coisas não Eu fiz ProEd Vemos que o jogo é um jogo novo de lançamento Que estava bastante hypado pelo jeito Pelo protagonista e que ele queria bastante Depois que o recepcionista pega o jogo e fala que custava 13 mil Lá vai o protagonista botando a mão no bolsinho Para pegar o dinheiro e comprar o jogo Que ele já estava atornado Mas sério, é nesse momento que vimos como ele não estava calmo Naquela situação onde os dois caras estavam pedindo o dinheiro dele Se ele estivesse realmente calmo Ele não teria entregado 10 mil no desespero para os malandros Depois de ter percebido que se ferrou entregando 10 mil para os caras lá atrás Ele acabou percebendo que não tinha dinheiro suficiente Pois faltava mil para pagar o jogo Depois de ter aceitado a realidade cruel Assim vai o cão arrependido Saindo da loja E chorando pelos cantos Porque não vai conseguir voltar para casa a jogar seu joguinho Que ele tanto queria Mas é aí que vemos O primeiro poder do protagonista sendo revelado Na hora que ele está andando pelo beco escuro O sensor dele apita E logo ele vê que tinha uma casa de jogos bem na frente dele E ele já ficou hypado falando Agora eu vou comprar O menino entra dentro da loja Esperando comprar seu joguinho E quando finalmente nosso prota entra Arrevela-se o verdadeiro motivo para eu ter assistido esse anime Sim A waifu da temporada chegou E sério Nossa já estou vendo que essa protagonista aqui vai carregar o anime nas costas Depois de claramente ter se apaixonado à primeira vista pela minha grande waifu O menino logicamente pensa em pedir o seu contato do whatsapp E claro que não Mas como o menino estava hypado para conseguir o jogo dele Ele ignora totalmente a beldade da minha waifu E vai lá pedir para ela Se ela tem o jogo que ele tanto quer Mas deixando isso de lado Ele perde o jogo Naquele estilo de novo E aí você tem o FIC E logicamente a menina solta um aqui Até eu soltaria na situação Quando ela percebeu do que ele estava falando E ele até explicou um pouco mais Falando o nome completo do jogo Que eu não vou saber pronunciar E está aí na tela Ela percebe de que jogo ele estava falando Mas o interessante é quando ele fala Que aquilo dali era o FIC 22 Ou seja Aquela dali já era a 22ª edição daquele jogo Essa boa de jogo durou 22 Depois de ter mostrado sua opinião sobre o jogo Uma que eu concordo bastante Ela acaba falando que sim, tinha o jogo Numa cara meio suspeita Mas o protagonista como estava ansioso pelo jogo E ela estava vendendo mais barato Logicamente saca o dinheiro para comprar o joguinho Mas é aí que ela mostra suas garras de waifu Ela pegou um jogo aleatório E entregou para o protagonista Porque achou que aquele jogo seria muito melhor Do que o FIC que ele tanto queria Logicamente o protagonista não queria comprar Logo ia pegar seu dinheiro para dar no pé Quando de repente a grande waifu Domina seu pensamento de gado E o faz comprar o jogo sem perceber E vemos como esse gado é manipulado facilmente Mas isso aí com todo mundo Até eu Se estivesse em uma situação dessa Ela chegasse pelas minhas costas Começasse a falar no meu ouvidinho Certeza que eu teria comprado umas 22 cópias desse jogo Voltando para casa Finalmente jogar seu joguinho Já que não conseguiu o FIC Mas pelo menos teria com que passar a noite O nosso pró está cheio em casa E olha aquele CD com mais cuidado E percebe que aquela porra tinha sido lançada há 10 anos Mas nunca nem ouviu falar do jogo Ou seja, ele ficou tão desconhecido Que nem ele que vive jogando coisa Eu tinha ouvido falar Depois de pensar Essa porra é ruim E querer ligar para nosso querido waifu Que pelo jeito ele foi esperto E conseguiu o contatinho Ele acabou percebendo que a menina Estava no momento E teve que falar com a caixa por sal Depois disso Nosso Prota finalmente se decide Agora que eu vou entrar nessa porra É claro que não é apresentado antes disso A irmãzinha do Prota Mas eu estou ignorando ela Cujo fato Ela é exatamente a irmã do Kirito E eu não quero apresentar uma cópia Então vamos continuar dessa parte aqui mesmo Após entrar no jogo O garoto finalmente percebe Que algumas coisas desse jogo Não fazem sentido Primeiro é que As sensações daquele mundo É muito mais real Do que as outras Tanto que o coitado Até se confunde Achando que na verdade Não está no jogo E assim Aquela bodega Teleportou ele para outro mundo He he Outro e ZK Não Hoje bater a cabeça Com uma manco na porta Ele é apresentado A uma das personagens do jogo Cujo ele logo percebe Que era um NPC Mas era tão real Que não dá para dizer Que aquilo não era uma pessoa E palavras do próprio protagonista Ele também é apresentado A um amigo de infância dele Um marombado grandão Que me lembrou muito O pai do Hudeus De Mushoku Tensei Mas vamos lá Logo o Protas Decide que agora É hora dele explorar o mundo Começar suas aventuras E iniciar sua jornada No entanto A amiga dele E o pai do Hudeus Que está nesse anime Fazendo outras participações Tem que ganhar o salário do mês Falam para ele Que isso era muito perigoso Pois a vila toda Já tinha sido dominada Por Goblins E o cara Simplesmente Fica naquela É só Goblin Mas nós Conhecedores de Goblin Slayer Sabemos Como a porra dos Goblins Podem ser traumatizantes O amigo do Prota Como estava muito preocupado Com ele Decide que para O Prota sair da cidade Ele teria que o desafiar antes O Prota logo pensa Isso daqui é só A fase inicial Para passar o primeiro Tutorial da luta Do jogo Depois de ter dado Petir ali Porque levou um tapão Na cara E o filho da mãe Falou que não queria Levar tapão de NPC Sei lá Qual é a conexão disso Ele decidiu Se levantar Lá do chão Que estava caído Com uma pamonha morta Por causa do tapa E atacar o amigo Mas sem perceber O amigo estava comendo Uma maçã Que tinha deixado na mesa E o infeliz Estava comendo Com uma faca Enfiada para a garganta Não Aquilo daí Já era o alto indício Que aquele cara Estava querendo se matar Depois disso Acaba que o Prota Mata o amigo dele Deixando a mente Da pessoa Cada vez mais confusa Como aquele jogo Podia estar funcionando Desse jeito O amigo do Prota Está lá morrendo É dito que a amiga Que tinha aparecido antes Era irmã do cara Coisa que eu Tenho análise Mas dicas de passagem Eu não estava achando Que isso seria tão importante Mas agora sim É importante Pois o porra Do irmão dela Está morrendo Ali na frente dela E foi o protagonista Que matou Depois de finalmente Ele morrer E ficar lá Uma poça de sangue O irmão Fica aí em choque Tipo O meu irmão morreu Pô O que é que eu vou fazer E sim Ela fica falando Pô Um monte de hora É uma coisa Muito usada Mas aí O Prota Finalmente Tem o primeiro Plano de gênio Vamos dar erva Para ele Pô É aí Que ela começa A endoidar O que é que você Quer que eu faça Com ela Ele morreu Diz ela E nossa Aquela cena Eu vi muito Depois de ficar Perguntando tanto Por que Que o nosso Prota Entra em choque E percebe O que acabou De acontecer Ele foge Da garota Que começa A persegui-lo Incansavelmente Depois de meia Hora de corrida O Prota Finalmente Chega na cidade E decide Se esconder Como um rato Medroso E começa A pensar Que não devia Mesmo Ter entrado Nesse jogo Pois tudo Que aconteceu Foi de ruim Nele Mas alívio A nossa I4 retornou Mais bela Que nunca Na sua forma Elfa Ela explica Que está ali Para ajudar O nosso Prota Como eu tinha Prometido Antes dele Pegar o jogo Pois ela Já jogava Ele há um tempinho E aquela skin Que ela estava usando Era uma cortesia especial Para vendedores De lojas De jogos Coisa assim Que o jogo Tinha dado O Prota E tem choque Porque ela Começa a fazer Pergunta Do tipo Ah você já Colheu a maçã Ah você já Fez amizade Com a sua amiga De infância Sei lá o que Sendo que o Prota Acabou de matar O irmão Da amiga De infância E além do mais Está fugindo Que nem Cego desenfreado Só que aí Nossa querida O I4 fala Que ele não Precisa responder Parece que nesse jogo Existe uma coisa Como conquista de jogos Aquela coisa normal E cada conquista De jogo Define você melhor Ficar naqueles medalhão Ou seja As grandes influências Que você fez Naquele mundo Vão para o medalhão Assim te dando um título Ela vai lá Olhar o título Do protagonista Para saber O que ele já fez Sendo que ela Estava muito suspeita Que ele tinha feito Coisinhas Com a nossa Querida amiga De infância E leu o medalhão Mas o que estava Escrito no medalhão Acabou meio que Dando aquele tilt O nosso Prota Ganhou o título De O assassino De amigos Depois dela Finalmente ter entendido As burradas Que o protagonista Fez até então Ela decide Falar na cara dura Eu vi você Foi para o bad end Logo de começo De jogo E é assim Que o anime acaba No maior clima De comédia Muito sem noção Ou seja Eu me senti muito Assistindo Konosuba Assim que eu cheguei Nessa parte final Do anime Pois é muito Aquela sensação Que dava O mundo Desse jogo Parece ser muito Aleatório Pois ele conseguiu Matar o amigo De infância Na frente da irmã Do nada Cara E aí vai ser Assim papo De goblins Que eu fiquei Muito Interessado nisso Sim Porque eu assisti Goblin Slayer Não tem como Você escutar Goblins Hoje em dia E o pessoal Enchendo de medo Nos olhos Você não ficar Preocupado Mas sério Se você não Assistiu esse anime Ainda Assista Eu tenho certeza Que ele vai ser bom Pelo menos 50% de certeza Já que Metade desse episódio De qualquer jeito Aposto que vai ser Um anime Totalmente Diferenciado Para você Pois eu duvido Que você tenha visto Algo tão estranho Assim Eu vou fazer Análise semanal Desse anime De certeza Depois de um bagulho Desse Só se o anime Lançar um Terceiro episódio Muito ruim Que eu não consiga Nem assistir Que para De sair A análise Mas enquanto Isso não acontecer Pode ficar Aqui no canal Do Angel Que vamos ter Análise De certeza De certeza